Lauren interagindo com a Ariana Grande Ariana Grande que é aí a mulher da mulher da Lauren Normani diz que dormiu aí na casa da Ariana Grande Com Camila Cabel E aí eu fico imaginando Ariana Grande tá comendo c*** Tá vindo esse vídeo Mentira, mas Ariana Grande tá ó Na cama com Cameron Isso e muito mais agora no plantão, sapatão Gente, seguinte plantão, sapatão no ar Ai Luiz, como assim do nada o plantão, sapatão Isso mesmo, imunda E provavelmente você não veio porque o YouTube Publicou aí um negócio de uma notificação Você veio porque você me segue nas redes sociais Ai Luiz, eu não te sigo nas redes sociais Como assim, manda? Twitter e Instagram, bicho Eu aviso sempre lá quando tem vídeo novo Então me segue lá Eu posto coisas lá também, diferentes Coisas legais, né Faço minha vida E antes de começar esse vídeo eu tenho dois recadinhos O primeiro dele, gente, liga teu modo Alice Não vou explicar o que é modo Alice Porque eu já expliquei várias vezes aqui Nessa merda desses vídeos Tá? Então assim, procura aí os vídeos antigos Né? De plantão, sapatão Mês passado eu acho que eu fiz um vídeo explicando o que é O que é Alice, gente Não tenho mais capacidade 2019, você não sabe o que é Alice, caralho E a segunda coisa É este mimimi que eu fico vendo nos comentários Tanto no Instagram, quanto no Stories Quanto aqui no canal Ai Luiz, você só tem essa roupa aí Da Never Be The Same pra usar na Camila E é o seguinte, gente Se conformem, tá? Se você tem inveja Se você não tem o casaco da Never Be The Same Eu não tenho culpa, ok? Quando eu estava falando aqui nas redes sociais Que eu queria esse casaco E que seria minha segunda pele Eu não estava brincando Eu estava falando a verdade Então tem foto minha na praia com o capote Tem foto minha na piscina Tem foto minha na rua, na cama, na fazenda E numa casinha de sapê Porque esta é a minha segunda pele Às vezes ele fica fedendo De fato Porque, né? Aqui é um sol terrível Eu fico suando E é isso aí Mas aí Vou dar uma dica a vocês Quando a sua roupa estiver fedendo Você põe ela na máquina de lavar Você põe o omo O comfort E liga lá a máquina Gente Negócio de 10 minutos Tá limpa de novo Você bota no sol 10 minutos no sol também já seca Porque é o capeta que está fazendo esse sol E aí, ó Menos de meia horinha Estou eu de novo vestindo Ó, minha teta Estou vestindo o meu capote de cam... De cam... De cam... De camila Mas tá Dito isso Vamos para os negócios aqui agora Que é primeiro de tudo A Ariana Grande vai lançar a música nova Ponto E aí ela postou no Instagram Ponto E aí a Lauren foi lá E comentou Ah, eu amei essa música Ponto E aí eu te pergunto Os artistas geralmente Antes de lançar a música Eles mandam as músicas Para os seus melhores amigos Para pessoas muito próximas Não é mesmo? E assim Lauren e Ariana Elas se gostam Se conhecem Mas eu nunca vi de amizade assim Mas sabe quem eu vi já de amizade assim Com a Ariana Grande? Ah, e Camila Cabello E aí, gente Eu fiquei pensando numa teoria Porque sempre tem, não é mesmo? Eu pensei no seguinte Tava a Camila Cabello Lá no coito aí Com a Lauren E a Ariana Grande E a Ariana Grande Mandou aí No WhatsApp O áudio da música Aí a Camila Cabello Foi e ligou assim Ô, Ari Eu tô aqui com minha mulher Gosto de ouvir? E a Ariana disse Pode ouvir, querida Que a Lauren é maravilhosa Chupa aí esse negócio E ouve minha música Aí a Lauren ouviu Pra mim isso faz mais sentido Do que a Ariana Ter mandado a música pra Lauren Até porque a Normani Né? Falou aí numa entrevista Que uma vez foi com a Dormir na casa da Ariana Foi ela, a Camila A Diana e a Aline Quer dizer, a Lauren não foi Se é tão amiguinha Por que não foi? Tá entendendo? Então pra mim É isso aí A Lauren ouviu por tabela Ouviu porque a Camila Estava ouvindo Ai que gostoso Ariana, ai que gostoso Ariana bota, Ariana vai tudo Se bem, gente Tem duas teorias também Sobre esse negócio da Normani Falar que a Lauren não foi Dormir na cara da Ariana Nós temos a teoria, né Que realmente pode não ter ido Porque não são muito próximas E aí essa outra teoria Que eu fiz, né De que a Camila Que recebeu o áudio E a Lauren ouviu por tabela Cai por terra Por quê? Tem a teoria Que a Lauren pode ter ido De fato Mas a Normani Não falou justamente Pra não Ficar o negócio de Cameron Né? Falar Falaram Ai a Lauren A Lauren tá dormindo Com a Camila E tudo mais Pra mim Pra mim Ai Luiz O que é que você acha? Eu não acho nada Tá? Eu não acho nada Porque eu tenho um amigo Que foi achar Até hoje não acharam ele Mas pra mim, gente O que é que acontece? Acontece que assim As minhas duas teorias Estão certas A teoria de que a Lauren Não é tão próxima Da 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 Ari Mas que ouviu a música Da Ari por tabela Porque a Ari Mandou pra Camila E a minha teoria também De que a Normani Falou que ela não foi Pra casa da Ari Mas ela foi Porque ela não ia deixar A mulher dela lá sozinha Né? Dormir na casa da Ari Então assim Pra mim Camila e Lauren Dormiram com a Ari Foi um negócio ali Um negócio bem gostoso Até Tá? E aí a Normani E a Daina Tavam fazendo outra coisa gostosa E a Ali Tava olhando, bichinha Agora, gente Eu não queria falar sobre isso Eu não queria falar sobre isso Mas assim Põe música triste nessa bagaça Porque sabe quem voltou? Ty Dolla Sim voltou Mas Eu não fiquei surpreso Eu não fiquei surpreso Sabe por que? Eu não fiquei surpreso Ty Dolla Sim Que você voltou Seu filho de uma porra Eu não fiquei surpreso Porque Esses dias todos Tá rolando muitas coisas Cameron Tá vazando várias coisas aí Não é mesmo? Se você não tá assistindo Os plantões aí antigos Você vai saber o que eu tô falando Então assim Rolou o clipe O clipe não é Música de More Than That Que tem essas versõezinhas aí De meu seu namorado saber Blá 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 Então assim Rolou muita coisa A Cameron Ia dar merda no final Eles iam fazer alguma coisa Para Voltar e contar Ou então a Camila Aparecer com o Matthew Porque é sempre assim Quando tá tudo calmo Tudo quieto Quando as coisas começam a andar Você vê a Lauren Dizendo Ai Oito dias que eu não fumo Ai 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 Camila Ai Ai Me perdi aqui agora Quando tá tudo certinho Tá tudo correndo bem Pra Cameron Eles fazem tudo Pra atrapalhar E é isso que aconteceu O Thay atrapalhando Tanto é que a cara da Lauren Não tá nem tão boa Não julgo Lauren Gente pode perder até aí Pode contar essa coisa Lauren vai voltar a fumar Não é nem por influência dele Ela tá fumando porque ela quer Mas ela tá fumando porque ela quer Porque ela tem que fumar Porque eu fumaria Você fumaria Ninguém aguentaria Ficar perto do Thay Dois segundos sem fumar Sem tá doidão Pra aguentar aquele boost Então gente Ninguém solta a mão de ninguém Pelo amor de Deus Segura a mão aí do teu amiguinho Você vai até ser o Cameron Schip E vai seguindo Gente Na paz de Deus Cês tão me entendendo? A Lauren até lançou umas fotos aí Né Que possivelmente vai ser do clipe É Vou ter que procurar uma roupa Lauren Eu não tenho nem roupa Pra poder assistir um clipe novo seu Sem me molhar todo Então assim Vai ter que ser de Never Be The Same Tá Lauren Então assim Fique tranquila Gente Falando em Never Be The Same Falando em Camila Falando em Lauren Falando em tudo Hoje faz um ano Que a Camila lançou o primeiro álbum Né O primeiro Inávio aí Cheirinhos E enfim Cheio de prêmios Cheio de recorde E eu achei muito fofinho Um vídeo Dela recebendo aí As indicações do I Heart Desse ano Então eu vou mostrar aí O vídeozinho pra vocês Pra vocês ficarem Alegrinhos também Porque é muito triste Saber que o Ty voltou Não é mesmo? Então assim Assiste a Camila Toda fofinha Recebendo as indicações O que? Olha isso Olha isso Olha essa Olha essa Olha essa Envelope O que é isso? Obrigada! Isso significa muito para mim! E o seu fotógrafo de tour Raul Biat foi nominado como fotógrafo favorito de tour! Isso me faz muito, muito feliz! Isso vai fazer ele muito feliz também! Eu vou texar ele logo depois disso! Boa sorte, amo seu fã iHeartRadio! Isso é tão legal! É ótimo! Obrigada, galera! É ótimo! Mas se ainda assim você tá triste, gente, olha, você vai ficar mais triste agora, sabe por quê? Porque tem um kit! Ah, um kit da L'Oreal aí! Especial da Camila Cabelho! Uma coisa que eu não tenho, uma coisa que você não tem, uma coisa que nós não teremos! Acabou de chegar aqui em casa após o almoço da caixinha do L'Oreal, eu já abri! Olha que legal! Essa caixinha super criativa, além de trazer esse cordão lindo, veio com um novo óleo essencial, agora em gota! E ele é super multifunção, veio até aqui um explicativozinho, ó! Dá pra você misturar no seu creme, dá pra você usar pré-escova, dá pra usar como finalizador, como antifreeze, dá pra usar de várias maneiras! Muito legal! Ai, L'Oreal! Ai, L'Oreal! Me dá, L'Oreal, pelo amor de Deus! Bota tudo, L'Oreal! Mas agora, gente, eu quero saber de vocês! O que vocês acharam aí de tudo isso? Dessa teoria aí da Ariana Grande, da Lauren, da Camila na cara da Ariana Grande, das meninas dormindo na cara da Ariana Grande... Eu acho que o negócio foi grande mesmo! E sobre essa questão do Thay, gente, vocês concordam comigo? Que ele voltou aí a aparecer com a Lauren justamente porque tava rolando muita coisa de Cameron, né? A Lauren... Gente, a Lauren, ela expôs demais esse negócio de Vênus, de Marte, né? Nossa, encaixou tudo ali! Aí eles fizeram, não? Pelo amor de Deus, tá do Thay aí? Vamos forçar aí um negócio? Forçou muito, meu amor? Se forçar mais, você só tá cago! Comentem aí embaixo o que vocês acham de tudo isso que eu quero ficar sabendo! A gente se vê no próximo vídeo, pelo plantão, não é mesmo? Alô? Já vou!